Pai e Filho, aplausos! Para o povão eu faço a conta, eu tiro a prova Que o povo de Feira Nova tá em primeiro lugar O povo de Feira Nova aqui é um povo decente E vai que gosta do repente da cultura popular E eu vou cantar consciente meu verso de cantoria Que é hoje que a terra cria o cantador popular O povo de alegria canta também pra vãzinha E também pra ciancinha que vinha lá pra escutar E essa é a cantiga minha, essa é minha cantiga Vou arrumar uma briga hoje com meu pai de cá Quero que você me diga no verso de improviso Pode forçar seu juízo que papai já vai forçar Pode forçar seu juízo, mas primeiro força o seu E que depois eu força o meu, é eu daqui e você de lá Vejo o que aconteceu, que é o maior aperreio Meu filho é muito feio, ninguém vai te namorar Deixe de ser o aperreio, pode cantar seu trabalho Trabalha seu quebra galho, canta aí pro povo olhar E eu vou cantar um trabalho, tô olhando com teu pé Uma cadinga de chulé e as moças vai vomitar E eu não vim de Nazaré, eu vim de outra cidade E povo de capacidade tão aqui pra escutar Vá lá um dia pra ver, vá lá um dia pra ver O pinto do meu avô que faz minha avó sofrer Vá lá um dia pra ver, vá lá um dia pra ver O pinto do meu avô que faz minha avó sofrer Meu avô é criador de galinha no sertão Agora nasceu um pinto que vende vestimação A vovó ele oferece, melhor diz ele Não quer que pinto mole do cão Vá lá um dia pra ver, vá lá um dia pra ver O pinto do meu avô que faz minha avó sofrer Meu avô fez um puleiro para o pinto dormir Quando é de tardezinha, minha avó pega e insistir Pega o pinto, puxa e ficha, mas dava a bexiga lixa Nada do pinto subir Vá lá um dia pra ver, vá lá um dia pra ver O pinto do meu avô que faz minha avó sofrer Meu avô se me gritou, disse isso é cambalagem Prove que o pinto é grande, é bonito e muito macho Minha avó disse eu duvido O pinto do meu marido quando eu procuro não age Vá lá um dia pra ver, vá lá um dia pra ver O pinto do meu avô que faz minha avó sofrer Meu avô disse é mentira, isso nunca aconteceu Você gosta do meu pinto, o valor da mulher não deu Vá lá um dia pra ver, vá lá um dia pra ver O pinto do meu avô que faz minha avó sofrer Minha avó disse teu pinto já faz não é mais aquele Antiga vida eu gostava, balizava muito ele Eu falo sério e não minto, mas hoje em dia teu pinto Nenhuma mulher quer ele Vá lá um dia pra ver, vá lá um dia pra ver O pinto do meu avô que faz minha avó sofrer Meu avô disse não diga isso com o pinto agora Você gosta do meu pinto, você baliza e adora Mas se você mal tratar, eu pego o pinto e vou dar O avô da mulher lá fora Vá lá um dia pra ver, vá lá um dia pra ver O pinto do meu avô que faz minha avó sofrer Minha avó disse não deixe o pinto que eu fico Tava assim não presta mais Que pescoço coribico, parece um cordão molhado Que pinto mole danado, era grande estar no nico Vá lá um dia pra ver, vá lá um dia pra ver O pinto do meu avô que faz minha avó sofrer O avô disse vou criar, mas o pinto não merece Queria ver ele grande para acabar meio estresse Pelo pinto eu tudo faço, pego valiza e amasso Mas o danado não presta Vá lá um dia pra ver, vá lá um dia pra ver O pinto do meu avô que faz minha avó sofrer O meu avô foi dormir com o pinto e vovó viu E a minha avó deitou-se com o lê só se cobriu Foi o pinto procurar, mas nada de encontrar De jeito o pinto sumiu Vá lá um dia pra ver, vá lá um dia pra ver O pinto do meu avô que faz minha avó sofrer Quando foi no outro dia que meu avô se acordou Minha avó tava zangada, virada no estopor De som de você dormiu, o teu pinto sumiu A minha mão não encontrou Vá lá um dia pra ver, vá lá um dia pra ver O pinto do meu avô que faz minha avó sofrer O avô disse duvido, me preste bem atenção Mas você não encontrou e não pegou com a mão Eu preciso lhe dizer que é um grande sofrer Que ele não presta não Vá lá um dia pra ver, vá lá um dia pra ver O pinto do meu avô que faz minha avó sofrer Meu avô disse a vovó, a outra mulher eu dou A minha avó com ciúme puxou o pinto de vô Ele dentro e ela fora, minha avó quase que tora O pinto do meu avô Vá lá um dia pra ver, vá lá um dia pra ver Vai no pinto do meu avô que faz minha avó sofrer Vai no pinto do meu avô que faz minha avó sofrer Não gostamos de mentira, mentira não presta não Eu vou contar a verdade para o povo da nação Nós não gostamos de mentira, mentira não presta não Vamos contar a verdade para o povo da nação Eu avistei um pescador lá na praia de candeias Andar a pé dentro d'água, se abraçar com a sereia Com um anzol de piaba e uma isca de goiaba Numa pescando baleia Nós não gostamos de mentira, mentira não presta não Nós vamos contar a verdade para o povo da nação Eu vi uma moça cair um dia do avião Passar por dentro das nuvens e bem pertinho do chão Eu gritei tenha cuidado e fiquei admirado Não sofreu um arranhão Nós não gostamos de mentira, mentira não presta não Nós vamos contar a verdade para o povo da nação Eu vou dizer outra verdade, não penso que foi novela Minha irmã namorou trinta machos na favela Esse foi o seu destino Teve quarenta menina e até hoje tá donzela Nós não gostamos de mentira, mentira não presta não Nós vamos contar a verdade para o povo da nação Eu vou contar outra verdade que eu nunca fui demagogo Já vi o Papa de Roma perder dinheiro no jogo Vi também na Nicarágua um açude cheio d'água no sertão pegando fogo Nós não gostamos de mentira, mentira não presta não Nós vamos contar a verdade para o povo da nação Eu plantei um pé de banana no terreno dos meus pais Quando eu fui colher fiquei admirado demais Deu laranja, manga e pinha e cada jaca docinha com quarenta quilo mais Nós não gostamos de mentira, mentira não presta não Nós vamos contar a verdade para o povo da nação E minha avó e meu avô, esse amor se consagra Vovô com trezentos quilos, vovô danada de magra Ele quente e ela fria, o velho quer todo dia e nunca tu movia Nós não gostamos de mentira, mentira não presta não Nós vamos contar a verdade para o povo da nação E sou faixa preta três vezes, já lutei com mais de cem Ontem eu dei uma brigada na cidade de Belém Briguei igualmente em sorro, apanhei feito cachorro e não bati em ninguém Nós não gostamos de mentira, mentira não presta não Nós vamos contar a verdade para o povo da nação Eu vou morrer sem mentir, a minha mulher me ama Sai de noite pra beber e gosta de fazer programa Tá gostando de um negão e bota eu pra dormir no chão E dorme com ele na cama Nós não gostamos de mentira, mentira não presta não E vamos contar a verdade para o povo da nação Nós não gostamos de mentira, mentira não presta não E vamos contar a verdade para o povo da nação Música Para esse lindo povão eu vou mostrar a cantoria Fazer minha poesia e o verso em mombiá Prazer e alegria cantando os pastinhos Cantando para as mãezinhas e os pais que aqui estão E cante a cantiga minha, cante do jeito que eu canto Claro, do jeito que eu canto, da certa parei Garante que eu garanto, vai cantando desse jeito Para o amigo perfeito que comanda no lugar Com moral e com respeito, com respeito e com moral E canta pra esse pessoal que mora nesse lugar Um povo super legal também, ele é defensora Da nossa vereadora, senhora espetacular A mãe já foi professora, papai já foi motorista Já eu nasci pra artista e a minha vida é cantar Tão ouvindo os conquistas, olha esse povo de bem E o meu amigo vem, vem, com motor deste lugar Canto pra um e pra cem, canto pra cem e pra um E que o poeta comum e faz verso na hora da É o poeta comum, é promotor de cantoria Ele tem sua valia e sabe se apresentar E é hoje que o pinto cria, galo, canta a voz de berra Pura um buraco na terra, derroava e seca o mar E eu cantando nessa terra com o pandeiro na mão O peço da fé e da minha mãe pra vocês abençoar Vai no canto de carreirão e pode cantar o seu verso Tocar o alto, o reverso e o cd toca, já já E esse é o seu sucesso, canta pai, canta filho Que é o poeta de brilho e a cultura popular O peito trem anda no trilho e o carro anda na frente Já pô chegou o repentino e vai cantar pro pessoal E essa é a nossa entrevista com o pandeiro na mão Canta o sul, canta o sertão, canta os peixes do mar Vamos por a campeão e demonstra a capacidade Que eu vim de uma cidade é longe daqui pra lá Fui dormida, sonhava, sonhei com cantoria E a deusa da poesia me chamando pra cantar Fui dormir pra sonhar, sonhei com cantoria E a deusa da poesia me chamando pra cantar Fui dormir pra sonhar, sonhei com cantoria E a deusa da poesia me chamando pra cantar E os aplausos para a dupla Condor e Patativa Que estão vindo da capital pernambucana Continuam se apresentando Vamos gente, os nossos aplausos para essa dupla Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar Já estou velho e cansado de tanto te aconselhar Você não dava atenção e não quer me respeitar E continuava assim, eu vou te abandonar Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar São coisas que eu não gosto, você gosta de fazer Dormir até meio dia, a sua mãe responder Te juntar com quem não quer, tá? Para, para e beber Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar Se desce de bala luta, seja um homem disposto Trabalhe pra não roubar, terra me soa do rosto Se não ouvir o que eu digo, no futuro tem despojo Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar Eu hoje sinto remorso do que o meu pai dizia Que eu não fiz acerrado e escondido eu fazia Tento me esquecer de tudo, mas me lembro todo dia Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar Tente fazer boas coisas, a bondade que eu já fiz Você já deu um rapaz, não é mais um filho Filho que toma conselho de pai e mãe é feliz Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar Já avisei a você que trabalhei alugado Pra ganhar algum dinheiro com o meu pai no roçado E aberto da de noite, distante a pé e cansado Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar Você tem um mal costume, quase toda noite sai Se junta com os amigos, sem dizer pra onde vai Na volta de madrugada, mentindo para o seu pai Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar Tua mãe te pede em casa, tu me pede, eu te defendo Ela certa e tudo errado, os dois lá deu com o pé indo E você não mudou nada, este lado eu não entendo Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar Ai meu pai, eu dei desconto, sem o velho merecer Hoje tô arrependido e nunca vou me esquecer Dessa vez que me perdoe do dia que eu morrer Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar Você não quer estudar, isso é o mais errado Se for fazer um concurso, é decepcionado Que eu vou tu passar no teto e você ser reprovado Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar Quem trabalha, Deus ajuda-me, quando peces eu tenho Seu pai é um encansado e passa com meu filho também E na garganta da luta pra não perder a ninguém Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar Esse seu desinteresse, menino, e teu que já temo Que xingo, fico zangado, de preguiçosa eu te chamo Como o pai sou teu amigo, no coração eu te amo Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar Ora, se vencer na vida, tem de ter coragem e fé Passei com minha delícia, eu viajei demais a pé Não tem bastante, venci, seja como seu pai é Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar Você já é um rapaz, deixe de tanta polícia Aproveita a juventude, não tem futuro a velhice E as minhas suas memórias, palavras que eu disse Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar É não me fazendo raiva, não quero ver em perigo As mãos que eu lhe dou, é pra servir de castigo Eu posso ser ele chato, mas sou teu melhor amigo Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar Meu filho, você não quer os meus conselhos tomar Mais tarde quando quiser, não tem mais seu pai pra dar E os nossos aplausos para a dupla Com dor e patativos, poetas, pais e filhos Uma prova de que a poesia também está na genética, né? Vou contar, vou contar Quando eu tava pra nascer Mamãe começou a gemer Papai começou a chorar Vou contar, vou contar Quando eu tava pra nascer Mamãe começou a gemer Papai começou a chorar Vou contar, vou contar Quando eu tava pra nascer Pegou um eclipse na lua Morreu 14 peruas E um bote pegou berrar Vou contar, vou contar Quando eu tinha nove anos Mamãe ia plantar feijão Eu ficava lá em casa Me subia no fogão Botava sal no café E açúcar no macarrão Vou contar, vou contar E quando mamãe chegava Com medo dela eu corria E gaste da cama dela Lá no quarto eu me escondia Só botava a cara fora Depois que ela saía Vou contar, vou contar E quando ela saía Eu ia trela de novo Tocalhava as galinhas Na noite eu soltava o ovo Cortava a corda da cara E jogava pedra no corpo Vou contar, vou contar Ainda lembro de um guarda-roupa Grande que minha mãe tinha Ela e pai me procuravam No terreiro da cozinha Eu dentro do guarda-roupa Sujando as roupas todas Vou contar, vou contar A minha irmã criava Um coelho de estimação Eu peguei o coelho dela Botei dentro do caixão Joguei dentro do açúcar Nem sei se morreu ou não Vou contar, vou contar O cavalo que pai tinha Comigo de acorço Eu voltei em cima dele E o danado se abaixou Se eu mordilho na orelha No instante se levantou Vou contar, vou contar Só tinha o pai de chiqueiro Que botejava direto Não deixava eu dormir Pulava do chão pro teto Eu cortei a língua dele No instante ele ficou quieto Vou contar, vou contar A mãe tinha uma cachorra Que eu tinha raiva dela Um dia eu tava retado Ferme a vijogue nela Não ficou nenhum cabelo Nos pinhaço da cadeira Vou contar, vou contar Só veio uma festa em casa Eu danei só no churrasco Purinei dentro do fogo Fiquei dentro do prato A mãe me deu uma pisa Dessa vez quase eu me lave Vou contar, vou contar A minha avó me deu dois mil Se eu comprar pão e café Eu peguei os dois mil dela Fui pra venda de seu Zé Gastei os dois mil todinho De pipoca e picolé Vou contar, vou contar Eu vinha de uma novena De noite com o primo meu Tinha um rapaz e a moça Chegou perto e me bateu Pensou que era um no bisome Saltou a moça Vou contar, vou contar Quando eu tava pra nascer Mamãe começou a gemer Papai começou a chorar Vou contar, vou contar Quando eu tava pra nascer Mamãe começou a gemer Papai começou a chorar Vou contar, vou contar Quando eu tava pra nascer Mamãe começou a gemer Papai começou a chorar E os nossos aplausos A dupla com dor e patativa Pela sua belíssima apresentação Vamos lá.